E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bom? Tamo aqui na Pavão Turismo Mais uma vez, esse painelzão aqui Painel de G6, volante voo Tá meio de banda porque a gente tá sonolho assim, né? Retrovisores concha Ah, onde é que a gente tá galera? Ele tá dentro de um 10,50 Que o Tony velho adquiriu O Tony velho adquiriu esse carro Nessa semana Eu cheguei aqui e ele já tava, né? Mas eu, como eu falei, eu tô morando em outro bairro E não tem como eu tá aqui direto Se dependesse da situação aí, até mais ele buscar o carro Entendeu? Mas Tamo aqui Márcio ele por fora pra você Galera, o carro tá meio Ele tá meio, como é que eu vou dizer, cara? Faltando o dono, né? Ele tá meio jogado, galera Olha as escadas, cara Se vocês repararem como era de seu elmo lá Era, não é? Ó, galera, tá muito jogado O Tony velho vai arrumar esse carrinho, né? Ó, esse cubão Volvo Capinha de porca Esse capinha de porca Galera, ele é selado Selado não, lacrado Selado é quando É colado a janela Então ele tem ar-condicionado Ele é da Fran Era da Fran Tour, né? O rapaz que é o antigo dono dele Ainda tá fazendo uns horarinhos com ele, galera Porque o outro carro dele não chegou Só que é assim Aqui pra nós O cara não é muito bom Cuidador de carro novo, galera Olha O carrinho tá muito jogado, galera Esse carro é presença Esse carro tem ar, é selado Esse carro é presença, Gabriel Com o ovo Deixar a cesão ali, pá Não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei Eu vou gravar assim por cima Depois eu gravo os detalhes dele, né? Pra vocês, né? Ó, esse já é bom Que a mangueirinha do banheiro já vem até embaixo Ele tá vazando um olhinho ali O Tânio vai ver Então assim, galera O carrinho que ainda vai ter Deixa eu fechar a torneira ali Acho que ele deixou aberto A água chegou É... O carrinho, ele... Ó, galera, quem tá aqui? Acho que é o lá de selo Tá bonitinho ele aí, ó Já é um pintor para-choque As rodas, cara Acho que alguém deixou aberto aqui Tava sem água Ó, a água chegou Tá, tá com a buzina? Ainda tá com a buzina? Deixa eu ver Tá, tá com a buzina A engadureira ainda Então assim, galera Esse... Esse carrinho aqui Que o Tânio velho adquiriu Vídeozinho rápido Não vou mostrar ele detalhado pra vocês Não, vou mostrar assim por cima Ele é um... Ele é um Marco Polo G6 Do ano de 2000 Acho que 2000, 2001 Ou 2001 Sobre o chassis Volvo B7 Valeu? Cambãozão O lugar de cambão dele Esse aqui tem uma trave Vai ser o motorzão, galera Compre o motorzão de ar Motorzão B7 Seu motorzão B7 Reservatório Reservatóriozinho de hidráulico Os drowler É assim, galera Esse carro aqui Ele tá muito judiado, galera Ele tá muito maltratado, ele Pra quem é pra onde eu vou, Brasil Esse carro, ele tá muito maltratado E ele tinha janela no fundo, ó O cara botou um... Com a madeira, né Igual de seu Elmo Que já é a fibra, né Já é fechada, né Ó, galera Esse ladinho, ó Tá meio desalinhado Então, assim São coisas que Tony Vai alinhar nesse carrinho, né Tá meio fraquinho de pneu Pelo menos ele Ele tem as cartinhas de porco Em todas as rodas, né Legal É assim, galera São coisas que Tony Vai alinhando com o tempo Carreto andando Andando perfeitamente Fazendo horário e tudo Tinha um nome aqui por baixo Não dá pra ver Tinha um nome aqui, uma marca Ah, não dá pra ver, cara Tá vendo aqui, galera Esse arco-írio igualzinho do carro Que você viu lá, ó Esse carro rodava na estação de transbordo Lá do Ceapu também Depois saiu Não saiu o múltiplo Mas saiu Porque o Ceapu é assim Quem tá dentro Não quer sair Quem tá fora Quer entrar Eu acho As capinhas de porca Se eu fosse o Tony vel Eu trocava Eu acho que as de trás Tá melhorzinho Arrancava essas foras E botava as daqui As da traseira Tá melhorzinho Por ficar mais recuado Mas tá aí, galera O carrinho tá Pra reforma O bom é que todo para-choque De 10,50 Quando bate Ele perde esse detalhe aqui Acho massa esse detalhe Tá vendo? Esse detalhezinho aqui É como se fosse Um outro lugar Pra você cortar E botar um Uma lanterna Eu sou doido Eu cortaria E fazia tipo O fundo de 1.200 Ah, eu acabaria, galera Isso aqui, ó É isso que eu falo De ônibus Você vai entrar Em algum lugar Presta atenção No fundo E é que ele nem joga Tanto igual um coletivo Mas, opa aqui Entrou no lugar, galera Presta atenção No fundo do ônibus Entendeu? Porque Pega mesmo Você acha que não Você descuida Dobra ele Esmerilha Se você reparar Isso aqui, ó É igual do GV É similar do GV Similar não Se duvida é o mesmo Você fala Por quê? Porque ele é um veículo De transação O que é transação? Vamos lá É... Esse carro aqui Vou dizer você O ano dele agora Ele é um Maricopolo G6 10,50 Ele é um 10,50 Tá vendo, galera? Ele é... Aqui tá marcando 47 lugares Mas eu creio que já Já botaram mais bancos Ele é 2001 Então Por ser 2001 Né? Os banquinhos Igual que você vai Não tá botando No 10,50 Por ser um veículo 2001, galera Ele tá muito gasto Por dentro Tá vendo? Bom, as poltronas Tão legalzinho Mas ele tá muito gasto Por ser 2001 Vocês ainda vão ver Coisa similar Do GV Tanto que O GV No mesmo ano A rede já é parecida Isso aqui, ó Entendeu? Cara, esse carrinho tá Tá com tampão aqui mesmo Mas Tony vai Alinhar esse carro, galera Olha, o banheiro é similar Igual do GV Tá trancado Tá trancado o banheiro Tá trancado aqui Senão o pessoal do roteiro Fica entrando e sujando o banheiro Bancadinha soft Né? Ele é igualzinho Aquele 10,50 De 2001 Só que com ar-condicionado Né? Tem uma TVzinha Pra você assistir O filme do Rambo Tá o carimbo do Windows Massa Eu acho que isso aqui Era um Era não É um monitor de televisão De computador Mas a adaptação ficou massa Ó Cabo VGA Tomada Então se ele tem uma tomada Ele tem um inversor Se ele tem um inversor Você pode ligar coisas nele Fica mais prático Aqui eu creio que seja O mesmo sistema Cara Deu uma boa ideia Caso futuramente Eu venha ter ônibus Ou não Não sei Gostei cara Da ideia O monitor de computador Ele pegou o suporte Geralmente é pra cá E inverteu E parafusou Que você vai olhar Todo fundo de monitor Tem os botões Muito massa Mas depois eu vou fazer Um vídeo mais detalhado Desse carro Bom Porém por alto Você já viu Que tem as coisinhas pra fazer Por exemplo O chão O assoalho Né? Esse forro aqui Tem que ser trocado Né? Esse chão Tem que ser trocado Falou O chão Todo Não Isso aqui é um forro Isso aqui é um forro Isso aqui é um forro Isso tem que ser todo Retrabalhadozinho Todo bonitinho Pra ficar um negócio Topzeira E esse forro É só o nivel Eu arrancava esse forro Aqui Jogava fora Que isso deve estar encardindo A roupa O chão ali Tinha um buraco Lá no canto O Reggie Deu um talento Aí Mas eu não falei Eu arrancava tudo E fazia Mas Isso é tempo E dinheiro Como esse painel Já foi repintado Uma vez Eu fazia Esse Esse trampinho De pintar ele Pra ficar um negócio Mais bonito Então assim Aí a frente do carro Retrovisores concha Eu botava o detalhezinho Ali do para-brisa Pra não bater solo Lá dentro Os faróis ainda É do antigo Igual do seu Elmo Que já é o do 1200 mais novo O pulso de lado Tá meio solto Isso aqui Então é isso galera Um videozinho rápido Só pra mostrar E depois eu mostrei Com mais E bastante detalhe Valeu Um videozinho rápido Pra vocês